Quem foi Alexander Graham Bell? Alexander Graham Bell nasceu em 3 de março de 1847 em Edimburgo, Escócia. Foi inventor, cientista e professor de surdos americano. Sua mãe era quase surda, e seu pai ensinava a locução para os surdos, influenciando a escolha de carreira posterior de Alexander como professor de surdos. Aos 11 anos ele entrou na Escola Real em Edimburgo, mas não aproveitou o currículo obrigatório, e deixou a escola aos 15 anos sem se formar. Em 1865 a família mudou-se para Londres. Alexander passou nos exames de admissão da Faculdade Universitária de Londres em junho de 1868 e se matriculou lá no outono. No entanto, ele não concluiu seus estudos, porque em 1870 a família Bell mudou-se novamente, desta vez imigrando para o Canadá após a morte dos dois irmãos, ambos de tuberculose em 1867 e 1870. A família se estabeleceu em Bramford, Ontário, mas em abril de 1871 Alex Sander mudou-se para Boston, onde lecionou na Escola de Boston para surdos mudos. Ele também ensinou na Escola Clark para surdos em Northampton, Massachusetts, e na Escola Americana para surdos em Hartford, Connecticut. Enquanto exercia sua profissão de professor, Bell também começou a pesquisar métodos para transmitir várias mensagens de telégrafo simultaneamente por um único fio, um foco importante da inovação do telégrafo na época e que acabou levando à invenção do telefone por Bell. Em 1868, Joseph Stenz inventou o Duplex, um sistema que transmitia duas mensagens simultaneamente por um único fio. A Western Union Telegraph Company, a empresa dominante no setor, adquiriu os direitos do Duplex de Stenz e contratou o inventor Thomas Edison para desenvolver o maior número possível de métodos de transmissão múltipla, a fim de impedir os concorrentes de usá-los. O trabalho de Edison culminou o Quadruplex, um sistema para enviar quatro mensagens telegráficas simultâneas por um único fio. Os inventores então buscaram métodos que pudessem enviar mais de quatro, alguns, incluindo Bell e seu grande rival Elisha Gray, desenvolveram projetos capazes de subdividir uma linha telegráfica em dez ou mais canais. Eles trabalharam bem no laboratório, mas se mostraram pouco confiáveis em serviço. Um grupo de investidores liderado por Gardner Hubbard queria estabelecer uma empresa de telégrafo federal para competir com a Western Union, contratando os correios para enviar telegramas de baixo custo. Hubbard viu grande promessa no telégrafo harmônico de Bell, que se baseava no princípio de que várias notas poderiam ser enviadas simultaneamente no mesmo fio se as notas ou sinais diferem no tom e apoiou seus experimentos. Bell, no entanto, estava mais interessado em transmitir a voz humana. Finalmente, Bell e Hubbard chegaram a um acordo de que dedicaria a maior parte de seu tempo ao telégrafo, mas continuaria desenvolvendo seu conceito de telefone. Dos telégrafos harmônicos transmitindo tons musicais, foi um pequeno passo conceitual para Bell e Gray transmitirem a voz humana. Bell registrou uma patente descrevendo seu método de transmissão de sons em 14 de fevereiro de 1876, poucas horas antes de Gray apresentar uma declaração de conceito sobre um método semelhante. Em 7 de março de 1876, o escritório de patentes concedeu a Bell o que se diz ser uma das patentes mais valiosas da história. É mais provável que Bell e Gray tenham desenvolvido independentemente seus projetos de telefones como uma consequência de seu trabalho em telegrafia harmônica. No entanto, a questão entre os dois tem sido controversa desde o início. Apesar de ter a patente, Bell não tinha um instrumento em pleno funcionamento. Ele produziu a primeira ligação telefônica através de um receptor conectado por fio a um instrumento de transmissão localizado em outra sala em 10 de março de 1876, quando convocou seu assistente de laboratório, Thomas Watson, com as palavras, Sr. Watson, vem aqui, eu quero você. Nos meses seguintes, Bell continuou a refinar seu instrumento para torná-lo adequado para exibição pública. Em junho, ele demonstrou seu telefone para os juízes da exposição do Centenário da Filadélfia, um teste testemunhado pelo imperador do Brasil, Dom Pedro II, e pelo célebre físico escocês, Sir William Thompson. Em agosto daquele ano, ele estava recebendo a primeira chamada de longa distância, transmitida de Bramford para Paris, Ontário, por um fio telegráfico. Houve transmissores de som anteriores como o do francês Charles Bosseu, o do ítalo-americano Antônio Melxi e o do alemão Johann Philippe Reis. É possível que esteja faltando pessoas. Um dos alunos de Bell foi Mabel Hubbard. Mabel ficou suda aos cinco anos como resultado de um ataque quase fatal de escarlatina. Bell começou a trabalhar com ela em 1873, quando ela tinha 15 anos. Apesar de uma diferença de idade de dez anos, eles se apaixonaram e se casaram em 11 de julho de 1877. Eles tiveram quatro filhos, Elsie, de 1878 a 1964, Marianne, de 1880 a 1962, e dois filhos que morreram na infância. Gardner Hubbard organizou um grupo que estabeleceu a Bell Telefone Company em julho de 1877 para comercializar o telefone de Bell. Bell foi o consultor técnico da empresa até perder o interesse pela telefonia no início da década de 1880. Embora sua invenção o tenha tornado rico independentemente, ele vendeu a maior parte de suas ações na empresa cedo e não lucrou tanto quanto poderia se tivesse retido suas ações. Naquela época, Bell havia desenvolvido um interesse crescente na tecnologia de gravação e reprodução de som. Em 1880, o governo francês concedeu a Bell o Prêmio Volta, concedido por conquistas na ciência elétrica. Bell usou o dinheiro do Prêmio para criar seu laboratório Volta, instituição dedicada ao estudo da surdez e melhoria da vida dos surdos, em Washington, D.C. Lá também se dedicou ao aperfeiçoamento do fonógrafo. Em 1885, Bell e seus colegas tinham um design adequado para uso comercial que apresentava um cilindro de papelão removível revestido com cera mineral. Eles chamaram seu dispositivo de grafofone e solicitaram patentes, que foram concedidas em 1886. O grupo formou a Volta Grafofone Company para produzir sua invenção. Então, em 1887, eles venderam suas patentes para a American Grafofone Company. Bell usou seus lucros da venda para doar ao Laboratório Volta. Bell empreendeu em outros dois projetos de pesquisa notáveis no Laboratório Volta. Em 1880, ele começou a pesquisar sobre o uso da luz como meio de transmitir som. Em 1873, o cientista britânico Villogogui Smith descobriu que o elemento selênio, um semicondutor, variava sua resistência elétrica com a intensidade da luz. Bell procurou usar essa propriedade para desenvolver o fotofone, uma invenção que ele considerava pelo menos igual ao seu telefone. Ele conseguiu demonstrar que o fotofone era tecnologicamente viável, mas não se tornou um produto comercialmente viável. Apesar disso, contribuiu para a pesquisa do efeito fotovoltaico que teve aplicações práticas no final do século XX. Outro grande empreendimento de Bell foi o desenvolvimento de uma versão inicial do detector de metais para uso cirúrgico. A origem desse esforço foi o assassinato do presidente dos Estados Unidos, James Agarfield. Uma bala se alojou nas costas do presidente e os médicos não conseguiram localizá-la por meio de sondagem física. Bell decidiu que uma abordagem promissora era usar um equilíbrio, um subproduto de sua pesquisa sobre o cancelamento de interferências elétricas em fios telefônicos. Bell determinou que uma balança de indução configurada corretamente emitiria um tom quando um objeto de metal fosse aproximado dela. No final de julho, ele começou a procurar a bala de Garfield, mas sem sucesso. Apesar da morte de Garfield em 19 de setembro, Bell mais tarde demonstrou com sucesso a sonda para um grupo de médicos. Os cirurgiões o adotaram e foi acreditado por salvar vidas durante a Guerra dos Buéres, de 1899 a 1902, e a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Durante a década de 1890, Bell mudou sua atenção para o voo mais pesado que o ar. A partir de 1891, inspirado pela pesquisa do cientista americano Samuel Pierre Poulambre, ele experimentou formas de asas e designs de pais de hélice. Em 1907, Bell fundou a Aereal Experiment Association, que fez progressos significativos no projeto e controle de aeronaves e contribuiu para a carreira do aviador pioneiro Glenn Ramon Curtis. Bell estava comprometido com o avanço da ciência e da tecnologia. Como tal, ele assumiu a presidência de uma pequena e quase inédita sociedade científica em 1898, a National Geographic Society. Bell e seu genro pegaram o Jornal da Sociedade e acrescentaram belas fotografias e textos interessantes se transformando a National Geographic em uma das revistas mais conhecidas do mundo. Ele também é um dos fundadores da revista Science. Bell morreu em 2 de agosto de 1922, em sua propriedade na Nova Escócia, onde foi enterrado. No dia do seu enterro, todo o serviço telefônico nos Estados Unidos foi interrompido por um minuto em sua homenagem. E aí Obrigado por assistir.